Olá pessoal, aqui é o repórter de rua Enivaldo, todos me conhecem como homem do pão, mas agora eu sou repórter de rua. Nesse exato momento aqui, pessoal, eu estou no bairro de Utiracolo e todo dia que eu passo aqui de manhã eu vejo as famílias também à tarde tapando o seu nariz, como agora de fato está difícil a situação, tá amiga? Como é que está acontecendo aqui esse mau cheiro? A gente está aqui, não tem jeito, a gente não pode fazer nada, né? Agora dizer que já tem muita gente doente aqui, já tem, agora a gente não sabe se é do cruz de tanta água, né? Porque ela já está mesmo, mas a menininha dela é doente, ninguém sabe se tem dor da água. Como é que a gente pode viver no lugar disso? Será que a gente é o mais empresário aqui dessa rua? Que não tem quem domina essa rua para dar uma limpeza aqui? Não somos o quê? Nós estamos porco para dar dentro de um bicho, né? Não somos o quê? Nós precisamos também do nosso país também ser agardizados. Pronto, minha gente, e você mesmo? O que você tinha falado desse mau cheiro que inclusive agora está um fedor que não tem tamanho? Vixe, como é que está minha situação? O que você acha dessa situação aí? O que você tinha a dizer, minha amiga? Está horrível o fedor, de vez que eu estou ali no quintal, lavando os pratos e fico engulhando o cagocedor. Então vê bem, vê bem, gente. Ó a situação como é que está aqui, ó. Eu não sei se os esgotos dessem para cá, fezes, urina, mas vê bem, ó. Eu não sou, ó, aqui para nós, aqui para nós, eu não sou o Lampião, mas nós queremos solução, as famílias estão pedindo solução. Aí eu peço atenção do meu amigo... Peraí. Ó, peraí, vamos por aqui, vamos por aqui, peraí, vamos por aqui, me siga aí, por favor. Vamos ver essa situação aqui, ó. O descaso aqui é um estado de calamidade. Ó, mas eu quero dizer a você, quero pedir, por favor, por favor, quero pedir atenção da Câmara de Vereadores. Meus amigos vereadores, por favor, vamos acompanhar essa situação aqui, meu amigo. São as famílias que precisam de ajuda. Meu amigo prefeito Silva Neto, minha amiga Queinha, por favor, nos acompanha aí essa situação. Vamos lá, a amiga está nos mostrando aqui essa situação, ó. Ó, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa, gente, porque isso aqui está causando problemas de saúde às famílias. A denúncia teve aqui na estante que crianças estão adoecendo por motivo desse mau cheiro. O que é que está acontecendo? Vamos lá, ó. Eu, por exemplo, estou aqui agora, naquela situação. Ah, viva! Sou Jesus Cristo na causa. Por favor, por favor, gente. Peço atenção do poder público, da Câmara de Vereadores, do poder executivo. Vamos ajudar. E o nosso muito obrigado. Esse material vai estar no Facebook, no meu Facebook. Vai estar também no site da Voz do Campo. Nós queremos construir, não destruir. O nosso papel aqui é fazer com que as coisas aconteçam. Então você lá no seu bairro, ou seja lá onde estiver, lá na zona rural, me convide, me convide que eu vou lá. A gente fala da situação. E nós queremos buscar a solução. Nós não queremos atrapalhar ninguém. É apenas arrumar uma solução. Assim como essas famílias também aqui nos procurou. Falou do site da Voz do Campo. Fale lá, denuncie lá, peça uma ajuda para poder ver a situação aqui. As unidades estão em estado de calamidade. Esse é o nosso papel. O nosso muito obrigado.